Música Bom dia, bom feliz! Ou boa tarde, ou boa noite! E nós já estamos em viagem aqui pela Bolívia Bem poucas flores, mas eu vou tentar registrar E vou mostrar um pouquinho da estrada também Aqui da vegetação na vida da estrada para vocês A vegetação é bastante semelhante à do Mato Grosso do Sul Bastante calor, planície E tudo verde agora nesse período que já estamos no período de chuvas por aqui também Bom pessoal, como tem poucas flores Eu vou gravando aos poucos E depois eu vou juntar as imagens de estrada e de praças Para poder fazer um vídeo só Aqui o pé da acerola, gente, além das frutinhas Tem florzinhas da acerola Difícil dar um foco nessas florzinhas Pequenininhas E tem abelhas aqui Bastante frutos de acerola verde E ó gente, uma abelha diferente daquelas do Brasil Bem grandona Aqui é uma cidadezinha pequena E a Cuscis é o nome da cidade E aqui a primavera Deve ter voado uma sacola de lixo ali E grudou ali em cima E a borboleta, gente, ó Olha que presente Hoje tem borboleta Que legal A borboletinha É um lugar que deveria estar muito seco Agora deu as primeiras chuvas Depois aí começa a brotação O pingo de ouro está todo brotado Todo bonito esse verde Aqui o pé de goiaba também está cheio de flores e botões Ó, florzinha Muito charmosa essa flor Olha, que mimo Delicada E aqui cheio de botões, ó Ainda por flores E todo o pé está cheio de flores Já algumas frutinhas começando a crescer E botões Aqui as mesmas palmeiras que a gente viu muito no Pantanal Sul Mato Grossense E nas praças em Corumbá Aqui também tem belas na praça Com cachos de flores É uma palmeira muito bonita Ali as florzinhas miudinhas, ó O cacho de flores E aqui é uma espirradeira Gente, muito, muito perfumada E interessante, ó A mescla De branco Algumas pétalas com manchas brancas, ó Muito bonita a flor Bastante florida aqui o pé E o jabuti está lá do outro lado da praça A gente fez uma parada para fazer o café da manhã Tomar o café da manhã E agora vamos seguir viagem Aqui tem outro coqueirinho Ainda pequeno E aqui um coco Que lá no Brasil a gente chama de coco da Bahia Aquele que dá A fruta que dá água de coco E aqui o pingo de ouro Com cachinho de flor, ó Olha que linda a florzinha, ó Também roxinha e branca É muito lindinha essa flor Do pingo de ouro, ó Mais cachos aqui pelo meio Os galhos mais velhos Todos floridos E aqui mais um pé de espirradeira Cheio de flores, gente E aqui uma paradinha na beira da estrada Para gravar as florzinhas Olha, gente Parece 11 horas Já estão fechando O sol está bem quente Então Bem no horário do meio dia Já estão quase fechadas Essas são diferentes Eu não lembro de ter visto delas Aqui as amarelinhas também É uma planta diferente Também já estão quase fechadas, ó E ainda o vento embala bastante Vamos ver se eu consigo uma aberta aqui Olha que linda Parece um pouco com a flor de quiabo Só que é menor Muito bonito o miolo marrom E toda amarela por fora E aqui as flores rosas A gente vinha vindo e vendo elas Na beira do caminho Mas tem bem poucos lugares Que dá para parar A estrada é quase toda sem acostamento E aqui a gente conseguiu um espaço para parar Aí estou conseguindo gravar bem de pertinho, gente Olha que lindeza Maravilhosas E ali ao longe tem uma toda florida A florzinha amarela Só que está ruim para chegar lá perto Mas eu vou ver se eu consigo encontrar uma no caminho Para poder gravar Mais de pertinho as flores Então é isso, pessoal Eu quero agradecer a todos vocês Que estão assistindo os vídeos Que estão colocando comentários Que estão compartilhando Muito obrigada, gente Beijos, beijos Tchau, 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 tchau